O último verão foi trágico para a Grécia. Vários incêndios florestais na zona de Ática destruíram aldeias inteiras e zonas costeiras ao redor de Atenas. O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, foi até à cidade de Mati para participar numa cerimónia religiosa e para assinalar a data destes incêndios florestais que fizeram 102 vítimas mortais e causaram a destruição generalizada. Mitsotakis anunciou uma série de medidas no território afetado, como o desbloqueio de uma ajuda especial às vítimas dos fogos florestais, no valor de 31 milhões de euros. Também deu ordens para que todas as pessoas que sofreram queimaduras graves recebam assistência médica gratuita e tenham acesso a medicamentos. Mais de 4.300 moradores perderam as casas durante a tragédia. Outros 20 milhões de euros serão destinados a projetos de reconstrução.